Senhor meu Deus, andei maravilhado a contemplar a Tua criação. Fico a pensar em tudo o que fizeste e caio assim em plena devoção. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grande ousa és Tu, grande ousa és Tu. A Ti, Senhor. Minha alma canta 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 a Ti, Senhor. Obrigado.